Música Salve salve rapaziada Sejam muito bem vindos a mais um vídeo No canal China Vlogs Na conexão na voz, trazendo mais um vídeo Mais um vlog, demorou? Vídeo de hoje Estamos em casa de novo, quer dizer ainda Uns 20 dias de férias ainda não terminou O que vocês acham essa camiseta aqui Veio da minha irmã, aniversário Tem que ter a ver né, mostrar os músicos A camiseta bonita né Agradeço mano, nosso presentão Tá bom rapaziada, estamos em casa ainda Uns 20 dias de férias no caos Tamo aí Não gravamos nada, não fizemos nada E galera, vocês sabem que saudade desse rosto lindo Desse sorriso Desses olhos, cor de mel Tá bom rapaziada, então Vídeo de hoje, como vocês viram na descrição E o Gasparzinho deu um Quase que deu um piripaque, quase que fez o coração do China parar Tu tá maluco Espero que não esteja escutando o barulho da máquina Tem uma draga Vou mostrar pra vocês aqui Pouco de vocês sabem Eu moro perto Aqui da serialista São Rafael Câmera frontal gravando Acho que ela vazou Ela tá mexendo ali naquelas terras ali Ela vazou dali Aqui a serialista São Rafael ali em cima E eu moro aqui Olha lá ela Só o bracinho dela ali mexendo O braço dela mexendo Tá na câmera frontal Não sei se tá gravando Tá filmando, pegando bem Mas tá o bracinho dela mexendo Ela tá aí galera Desde semana passada Ela tá ali desde semana passada A barulheira é uma barulheira E terra e poeira E daí quando não é ela É o cicador que tá ligado A barulheira Ou é cachorro raiado na rua Ou é o vizinho de baixo com música Aí não tem como gravar vídeo E eu também peguei férias numa semana ruim Olha aí China Vlogs não adianta Tassinha do Renegados Esse grupo é massa E nós vai tomar um energético Um bom cerveja e patrocinar nós Não patrocina Porque cerveja nós não bebe Então vamos tomar um Um mango louco Isso já é bom galera Acho que é melhor do que cerveja e cachaça Isso que é um mango louco Isso que é bom Esqueci o que eu tava falando Ah Daí sobre gravar Eu saí de férias na quarta-feira Só choveu Até no domingo Todo dia choveu Daí fui pra minha mãe Não esqueci de levar a câmera pra gravar A câmera tá ali até pra gravar Carregando as pilhas dela E daí Semana passada Também só choveu Praticamente a semana inteira E eu só dedicar Assistindo filme, vídeo Coisaradas Gravei uns dias aqui dentro Mas daí Não ficou bom Porque daí choveu Fiquei escuro Aí dentro Liguei as mãos Mas não ficou bom Aí hoje saiu um solão Dei manhã Aquela máquina ali Já tava fazendo barulho E agora de novo E pensei Vou resolver filmar Gravar alguma coisa pra vocês Ontem Hoje é terça Quarta Hoje é quarta É quarta-feira Ontem terça-feira E também sábado Agora lembrando Sábado ganho Posto da Vargas Segunda-feira ganho Posto da Vargas Isso Ganhar um troquinho Mas ontem já não deu E hoje também não fui Aí ontem Segunda-feira Minha mulher passou Na Poço da Vargas Buscar lá E nós subindo pra casa Eu escutei que o barulho Do motor Diferenciou Faz dez anos Que eu tenho carro Eu conheço mesmo O barulho do motor Do meu carro Eu vi que ele fez um grilinho No motor Falei Mas que bosta O que que tem Aí a terça de manhã Eu tinha que sair Também com o meu piazinho Vale cortar o cabelo E tal O motor tudo de boa Fui no posto Abasteci Nível de óleo Tudo certo Falei O que? Será que pode ser? Tá bom Busquei a mulher No serviço de manhã E de tarde Lá para o chupinzinho Que ela trabalha Lá no chupinzinho Lá no seu painéis Dá 30 km daqui 60 km por dia Faz Ai, Deus do livre Você botou, né? Você botou E eu sempre fico Preocupadão, né? Carvalho, ela é meu piazinho, né? Meu médico dirige bem Não tem do que falar Vai fazer aí Quatro anos Tem carteira Graças a Deus Nunca bateu Nunca raspou em nada Uma pilota Excelente Você botou Para os Santa Inês E E eu sempre fico Quando ela vai trabalhar O horário dela trabalhar Sempre ela sai Meio dia e dez De casa Chega meio dia e quarenta e cinco Lá É esse horário E sai lá Quinze para cinco Até cinco e vinte Ela está em casa Então se eu estou trabalhando Se eu estou para a estrada Se eu estou em casa Nesse horário É um momento Meio de tensão, sabe? Porque está com a estrada A gente não sabe O que pode acontecer na estrada Estrada é estrada Só quem está na estrada sabe Porque a gente não pode dirigir pela gente A gente tem que dirigir pelos outros, né? Porque os outros são doidos E a gente também é doido E os outros são mais doidos ainda Aí tá Eu dei o meio dia e meio Acho que foi O telefone tocando Ela Falei Puta merda Ah, na hora você Vem mil e uma coisa na cabeça, né, cara? Está na estrada Está na BR Vem mil e uma coisa Ela Amor Você deu a luz do olho O gol E o gol está falhando Falei, puta merda Você foi o motor Falei, pare Pare, pare, pare Parou Falei, meu Deus Agora o que eu faço? O que vamos fazer? E ela está acesa A luz do olho Falei, está fumaciano? Não, não está fumaciano Mas ele está dando uma falhadinha Está com um barulho diferente Falei, puta merda Vai trancar esse motor, né, cara? Você deu a luz do olho Eu tranco o motor Ela apagou Falei, então vá Faltava acho que uns 5, 6 quilômetros Para ela chegar lá Falei, então vá Vai embora Vai ver no que dá E ela falou que o carro Ficou meio fraquinho Mas chegou até lá Com a luz do olho Apagada Acendeu e não apagou mais E apagou E não acendeu mais Daí isso que chegando lá Na verdade acendeu Não apagou Não ficou ligado Aí eu falei Então deixa aí Eu vou descer Pedir para o Igor Primo dela Venho me buscar Ele de carro Me levando a mecânica Os caras tem o guincho E nós, ó Marcha na boneca Buscar o boleto Até daria de arriscar De lá vir Mas se acendesse a luz do olho Ela continuasse Trancar o motor Então, para vocês Que às vezes Tem carro Não é que a gente Quer ser mais com os outros Saber mais com os outros A gente tem um pouco De conhecimento A gente já sabe lidar, né Motorista, caminhão Tem que saber Tudo praticamente Tem que ser eletricista Mecânico, borracheiro Gambiarresta De tudo E mais um pouco E daí eu falei Se acender a luz do olho Uma vez acendeu a luz do olho dele Era só a perinha em cima Mas isso eu sabia Porque eu vi que estava vazando por cima o óleo Então já é meio que decifrei Que fosse a perinha Porque estava umidificando ali em cima E daí Dessa vez acendeu a luz do óleo Eu já fiquei meio assim, né Eu falei Pronto, trancou o motor Mas na minha cabeça Não tinha trancado o motor Não, não vai ter trancado o motor, né Deus é bom Falei Vai ser só sujeira No pescadorzinho ali Na bombinha Que puxa o óleo, né Do carta ali Aí ele faz um barulho diferente Porque daí ele não sobe o óleo Não sobe a pressão Para lubrificar os tuchos, né Daí os tuchos ficam batendo ali Tete, 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 tete Falei, vai ser só isso aí Tomara Deus Falei, mas vou buscar Porque Sendo que seja sujeira Não puxa o óleo Não vai lubrificar os pistões ali As camisas E tchau, né Deus o motor Tranca o motor Daí Cinco, seis mil Fazemos ao menos O mínimo Prescretar as coisas hoje em dia Tá doido Aí pegamos ali Vazemos Cheguei lá no Santo Inês Bati um arranque Nada Descendeu a luz do óleo Mas tinha um barulhinho diferente Tava fazendo um barulhinho diferente Aí botei em cima do guincho A foto dele em cima do guincho Que eu tirei E a foto da capa também, né E daí Viemos Cheguei ali Cheguei de carro E eu com a cabeça Veio a milhão, né Preocupado Meu Deus O que quer O que quer O que quer E nada Mas acendeu a luz do óleo Daí ele falou assim Então vamos botar no elevador E vamos E vamos ver o que que deu, né Assim Eu poderia ter gravado Indo buscar Mexendo Abrindo Mostrando tudo Só que Na hora você não pensa em gravar Na hora você quer resolver o problema Na hora você fica com a cabeça Meu Deus, né Porque precisa do carro pra trabalhar Querendo ou não, precisa do carro Todo dia Não usa pra trabalhar Então precisa do carro Fica com o pensamento Meu Deus Tem que arrumar o carro Tem que arrumar Quanto que vai dar E a gente financeiramente Não vai tão rico, né Então já fica aquela puta merda, né Já não tem dinheiro Daí não vai ter que gastar Com arrumar e tal Agora ferrou de vez ali Mas aí tá bom Vamos lá Busquemos Viemos E daí assim Os caras também Eles são meio Eles são gente boa São gente boa Graças a Deus A gente tem nome É conhecido Vai lá Fizemos tudo no boleto ali Tchau Já era Até o guinche Fizemos no boleto E daí assim Fomos busquemos ele lá Trouxemos E eu queria gravar Fazer um videozinho Tirar uma foto Alguma coisa Puta merda Vou começar aqui Falar na câmera Que o cara tá do meu lado A gente ainda não é acostumado Não tem ainda Essa liberdade Que as pessoas E essa Como eu vou dizer Não sei como explicar Pra puxar a câmera Aqui na frente do mundo Estamos aqui Vamos buscar o carro O carro tá ali atrás E tal Não tem ainda Essa intimidade Não é intimidade Liberdade Eu tenho vergonha Vou falar a verdade Tenho vergonha Já vai pra dentro Aí tá bom Trouxemos ali Subimos no elevador Ele olhou primeiro Por cima Tudo certo Tirou ali Todos os parafusos 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 Desmontou a produção Do carro A hora que tirou o carro Menino Você não tá entendendo Aquele pareceu Que era um chumato De cabelo Que tinha saído rala Eu nunca vi Nunca vi Mesmo aquela parte Mas os mecânicos Sei lá Quando eu não tinha visto Um trem sujo daquele Porque assim Não era sujeira De bronzina Aquele bronzinamento Aquele negócio De ferro Sabe Que fica no fundo Assim Né Sempre tem aquela Bronzinazinha Não é bronzinha É um negócio de ferro Sabe como explicar pra vocês Cara Era um Bola assim De sujeira Não era de estopa Parecia uma linha Parecia um fio Não sei Era um troço estranho Estranho Parece que foi colocado Na varetinha Que mede o óleo ali Parece que foi colocado Aqueles bagulhos E mandado pra dentro Entendeu Parece que foi mandado Ali pra dentro Aí Tirei uma foto Ali Tá aqui Olha a foto aqui Essa aqui Essa parte aí Tá aqui a foto Essa parte aqui É a parte Da sujeira Tá vendo esse bolinho aqui Esse bolinho É a sujeira que tava ali Como é que ia puxar o óleo Como? Não puxa Olha mano Nunca mais na vida E daí Essa foto Que agora Está aqui de novo É a parte Da perinha Que eu falei Que é onde puxa o óleo Onde puxa o óleo ali Que faz lubrificar Tudo lá dentro Então vocês carculam Isso aqui Não deu tempo De eu tirar A hora que ele tirou Ali que tava Sujeirinha caída Não deu tempo De eu tirar A foto ali Mas cara A hora que eu vi Que eu falei Nossa É sujeira Só isso Graças a Deus Que você fica Né cara Mas você vai ter que fazer Aí Como é que a mulher Vai trabalhar Se fosse aqui na cidade Ela vai ter Olha na puta Que pariu Não vai né A gente precisa de carro A gente precisa de carro Aí tá bom E foi tirado ali Limpado Tudo com gasolina Tirado Raspado Colado E apanhado E morto ali Tudo Liguei meu carro O carro Até o barulho do carro Mudou Vocês tem noção Fui falando Vocês O barulho do carro Mudou Porque bem Agora o número Fica tudo Vai saber de quanto tempo Que já tava aquela sujeira Já tava meio Querendo entupir Mas cara Sei que foi um susto Ontem Quando ela me ligou E falou A luz do óleo Acendeu Cuide Vocês que tem carro Que nem eu falei Não quero ser mais que ninguém Não sei mais que ninguém Nada Mas você tem que ter Um conhecimento básico Você tem que meio Que tá sempre ligado A qualquer barulhinho Você tem que conhecer O seu carro Tem que conhecer O seu barulho Por isso que eu digo Ou você tá trabalhando Com caminhão Com carro Andando Sei lá Sempre Uma subida Onde força mais O motor de um caminhão Sempre Abre os vidros E escutem É a hora que você mais Escuta o barulho diferente Um rolamento roncando Um carro vibrando Alguma coisa assim E o carro também Descendo uma descida Onde você não acelera muito Você escuta um rolamento roncando O roncando Uma subida Onde você força mais o carro Você escuta a diferença do motor Você tem que sempre saber Sempre tem que tá cuidando Ali Se eu tivesse acendido a luz do óleo E ela não tivesse me ligado E tivesse tacado o pau Eu tinha trancado o motor Trancado o motor E eu queria ver Não puxando a vlog Você tira dinheiro Pra pagar o motor Né Tinha trancado o motor E não tinha Se quebrado uma vida Não que eu já não é Não é o fim do mundo Uma vez eu fiz a parte Baixa do carro Saiu dois mil e pouco Só a parte baixa E também o carro Faz dez anos Tá comigo né cara Ele já se pagou Coitado Eu fiz ele em quatro anos De quatrocentos e poucos Então ele já se pagou Ele já se pagou sim Seis anos já Só pagando documentação E lógico Tem meses que dá uns perrengues Tem que mexer no carro Mas carro é assim O carro é que mesmo Sauda gente Às vezes tá bom Às vezes tá ruim Tem que trocar Tem que mexer Tem que fazer manutenção Pro carro tá andando Você não Não quer manutenção Tem que jogar Lá na pé Pronto Ele não precisa ter O problema De ser manutenção A vontade de trocar o carro É grande Pegar um carro mais novo O meu é 99 O meu bolinho 99 Esse golzinho aqui ó Cortexas Rodinho VR6 Que a meia que comprou As rodas Se fosse por mim Acho que eu não tinha comprado A gente sempre tem o sonho Mano que eu tenho dinheiro E é isso aí cara Mas foi um susto grande Ontem Daí que nem assim Pensei assim Vou gravar Fazer conteúdo Mas não consegui gravar Então hoje tô gravando um vídeo Só pra contar pra vocês Comentar a experiência De vídeo O carro na verdade Nossa já vai Pra quase 15 minutos Esse carro na verdade Foi guinchado Duas vezes comigo Em dez anos Uma vez que ele se foi O módulo Voltando de Coronel Pra Pata Branca No domingo de noite Que daí teve que vir o guincho E outra vez Que foi cortada as molas Pela segunda vez O meu pai que cortou até Na primeira vez Eu andei de bolo E na segunda vez Que eu cortei as molas Ele escapou a mão dianteira E pegou no pneu E estourou o pneu dianteiro Aí eu vim no guincho Já faz seis anos E da outra vez Faz uns oito mais ou menos Então Me deixar na mão Foi poucas vezes Aí uma vez Que estourou o ex-piloto Quando ele era rebaixado Bem quando eu tinha ele Faz um ano Acho que eu tinha ele Mais ou menos Ele estourou o ex-piloto Ali na dianteira Onde faz a tração do carro Chegando no serviço Trabalhando no transatório Naquela época Mas a única vez Que ele me deixou na mão Mas aí foi empurrado Porque foi Digamos daqui Uns duzentos metros Na oficina Sorte Tava pertinho Aí ficou lá Pra trocar o ex-piloto Mas assim Então só pra contar pra vocês A experiência E pra vocês também Vocês que estão assistindo Tem carro Às vezes você vê A luz do óleo acendeu Esse cara tá me contando Que diz que o cara Esse dia Ele acendeu a luz do óleo Ele tacou o pás Segundo a Serra do Iguaçu Chegou lá em cima Trancou o motor Às vezes você pensar Acendeu a luz do óleo Aqui e vou dar mais um quilômetro Que tem o estacionamento Às vezes esse um quilômetro Até vai o motor É melhor você parar No meio da pista Arriscar ali Do que você Continuar em um quilômetro Quinhentos metros Trancar o motor Beleza rapaziada Mas espero que tenham gostado Do vídeo Já vamos pra 15 minutos Do vídeo Vou tomar uma mão Ali do meu Do meu Monster Sabe que o pai de China gosta Demorou? Espero que tenham gostado Do vídeo Um vídeo só conversando Um vídeo dialogando Aqui com vocês Contando um pouco O que aconteceu Esse vídeo Acho que já vai postar hoje Eu vou editar E pau na mula E laço nos gatinhos Câmera tá aqui carregando Eu tenho que fazer uns Cadê? Aqui assim mais ou menos Tá por aqui Eu tenho que cortar Um pouco da árvore fora E arrumar ali Que amanhã tem a festa Meu que azim E aí tô pensando Em botar a câmera na cabeça E gravar Porque nem tem que gravar A gente tem que ter conteúdo Tá bom rapaziada Então espero que tenham gostado Do vídeozão aí Se gostou já sabe Deixa o seu like aí Onde que é? Será que vai ficar o like? Acho que vai mesmo aqui né Ah sei lá Onde que é que tá o like Se inscreva no canal Ative as notificações E é isso aí Demorou? O China agradece a todos Que compareceram a esse canal E desculpa pela demora De postar vídeo Mas é que vocês sabem Eu posso falar Que eu quero mentira Porque não tinha o que gravar Tchau obrigado Tudo que tá um Fica com Deus